Fala galera, estou aqui com a versão mais recente do TrueFootball 3, a 3.8.5, que é a última lançada. Alteri a data aqui do jogo para 2022. Como vocês podem ver, esse aqui é o infinito, o dinheiro infinito que eu vou deixar para vocês baixarem também. Vai ter o normal e o infinito. Vou começar aqui no Corinthians, só para vocês verem. Bom, estamos aqui no Corinthians, o ano de 2022. Coloquei aqui os finalistas da Supercopa, ou da Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Atlético Paranaense. Eu vou alterar os elencos. Essa é a última atualização que saiu aí no YouTube. Só que eu não vou atualizar igual eles estão atualizando, tá? Eu vou atualizar por dentro do jogo, tá? Para ficar fixo. Não tem que ficar baixando atualizações e patches. Você só vai precisar baixar, no caso, se sair a atualização. Um arquivo de edit, que é fácil, você instala pelo editor muito rápido. Mas o meu objetivo vai ficar atualizando aqui. Você só vai precisar instalar o jogo e jogar, sem baixar patch, mais nada. Isso demora um pouco, tá? Porque são muitos times. Eu tenho que botar os escudos dentro do jogo também, para não precisar baixar separado. E vamos ver o que mais dá para fazer, mais para frente. E vamos ver se eu coloco pelo menos uma narração também. Umas coisas assim adicionais, me dá um pouco de skin. Isso demora. Eu vou lançar para vocês aí. Esse patch de infinito, para quem quiser baixar aí jogando. E eu vou atualizando aos poucos. Vamos ver um jogo aqui. Você mesmo consegue adicionar jogador aí, tá? No seu jogo, pelo editor. Você pode colocar algum jogador que está faltando aí, que você quiser colocar. Vamos ver aqui, ó. Esse é o jogo, tá? Se quiser testar ele e baixar para ver se gosta, se vai ser legal. Se tiver alguma ideia, só clicar em voltar aqui. Acho que já saiu do jogo. Tenho certeza que deseja encerrar o jogo. Você perderá com o placar padrão de 3 a 0. Beleza? Só para mostrar aí como é que está ficando. Você já pode baixar aí no link dos comentários ou da descrição. O normal e com dinheiro infinito aí. E eu vou atualizar mais para frente. O completo para vocês aí, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.